Você acabou de desembarcar aqui porque está pensando em comprar o iPhone XR em 2022 e quer saber se vale a pena ou não investir nesse aparelhinho aqui da Apple. Então você chegou ao lugar certo, seja muito bem-vindo ao canal TT Tech, eu sou o Thalisson Teixeira e hoje eu trago um vídeo especial desse aparelho aqui do iPhone XR onde eu vou falar para vocês o que ele continua agradando e muito, então se você comprar ele você vai ficar totalmente satisfeito e também os pontos em que pesa a idade desse aparelho que foi lançado em 2018 e claro, alguns pontos ele vai deixar a desejar atualmente, principalmente se a gente considerar 2021. 2022, então quer descobrir se vale a pena ou não comprar, se você vai ficar satisfeito ao escolher o iPhone XR, então vem, vem, vem comigo que eu vou te contar. Mas calma aí, eu sei que você está ansioso para ouvir eu falar logo sobre o iPhone XR. Segura aí um pouquinho que eu quero convidar você para colaborar aqui com o meu trabalho de forma simples e fácil. Você se inscreve no canal e no sininho, ativa lá as notificações, toque em todas, assim fica muito melhor para eu continuar trazendo mais e mais conteúdo, especialmente para você que está aí do outro lado. Agora sim, chega de papo, vamos falar sobre o iPhone XR ou XR como você queira falar. Será que vale a pena investir nesse aparelhinho em 2022? Bem, o primeiro ponto em que ele continua agradando, mesmo aí seja 2022, 2023 ou até mesmo posteriormente é o desempenho. Porque esse aparelho vem com chipset Apple A12. Deixa eu ligar aqui a câmera superior para mostrar para vocês. Na prática, deixa eu enquadrar aqui, beleza, está enquadrado, está legal. E vou mostrar para vocês a performance desse bichão que é muito boa no dia a dia. É um hexa-code de até 2.5 GHz, 3 GB de memória RAM para os padrões atuais. É realmente pouco, mas não deixa a desejar aqui para o iPhone por conta da ótima otimização aqui do sistema operacional. Então de forma simples e fácil, você tem um aparelho super rápido no dia a dia. A GPU dele vai rodar qualquer jogo de forma bem rápida, bem excepcional. Eu ainda não coloquei o WhatsApp, mas vocês podem ver, ó, tudo super rápido aqui com o iPhone XR. Então é essa experiência de uso que você vai ter no dia a dia. Então é um aparelho extremamente rápido no dia a dia. A memória RAM é suficiente e essa CPU aí, apesar de não ser 8 núcleos, apesar de não ser a mais moderna da Apple, vocês percebem que ele consegue entregar um excelente performance no dia a dia. Então, muito bacana essa experiência que eu tenho aqui com o iPhone XR em relação a desempenho no dia a dia. Por isso, nesse ponto, pode ficar tranquilo que ele vai agradar muito, muito bem, porque o desempenho dele, ó, abre tudo de forma muito, muito rápida aqui nesse aparelhinho da Apple. Então, ó, muito bacana, desempenho mais que aprovado aqui para o iPhone XR. Então, nesse ponto, você vai ficar satisfeito. Se você é daqueles que gosta de jogar, eu também vou mostrar para vocês agora uma partida, um gameplay rapidinho para mostrar para vocês que, de fato, a jogabilidade dele é excepcional. Você consegue jogar com gráficos excelentes e uma jogabilidade muito bacana. Se você é daqueles do Free Fire, a galera do Free Fire, a galera do PUBG, então fica tranquilo, vai rodar de forma excepcional o iPhone XR. Então, vamos começar a brincadeira aqui testando o iPhone XR com esse jogo que é muito famoso, galera. Tem o Free Fire também que a galera prefere. Esse aqui é mais pesado que o Free Fire. E vamos colocar aqui para ver, ó, roda lisinho, lisinho como manteiga, com excepcionais gráficos e, ó, uma jogabilidade perfeita, sem gargalos, sem problemas. Então, ó, toma-lhe bala, toma-lhe bala, levando bala também. Vamos lá, toma-lhe bala, toma-lhe bala, toma-lhe bala, bora jogar, bora jogar, galera. Toma-lhe granada, toma-lhe granada. Eita, o negócio está sério, a galera está vindo por aqui, invadindo, hein. Ó, toma-lhe bala, toma-lhe bala, toma-lhe bala, toma-lhe bala. Foi. Eita, 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 meu Deus. Perdi, perdi. Então, de fato, como vocês podem perceber, o iPhone XR roda muito, muito bem aqui os jogos. Então, se você é daqueles gamers, ó, está ali até Free Fire, PUBG, todos eles rodam sem problemas aqui, com excepcional jogabilidade no iPhone XR. Nesse bichão aqui, que já está um pouquinho manchado, pega mancha fácil de dedos. E agora vamos para o segundo ponto. Então, desempenho, seja no dia-a-dia, seja em games, o iPhone XR dá conta do recado com sobras, você vai ficar satisfeito com esse aparelho. O design dele também é bonitão. Você tem uma construção aqui premium, com a traseira em vidro, uma lateral bonitona aqui em alumínio, que fica muito bacana, e ele conta com a certificação IP67. Ou seja, se você deixar ele molhar, ele vai sobreviver. Ele resiste a um metro de profundidade por até 30 minutos. Lembrando que a Apple não dá a garantia em relação a líquido. Se entra água, ela não dá a garantia. Tem lá no termo da garantia que não cobre esse tipo de problema. E outra questão importante, se você está pensando em comprar um iPhone XR de vitrine, um iPhone XR que é recondicionado, esses aparelhos já foram abertos. Então, esquece a certificação IP67, não vá molhar o seu iPhone XR. Só pode molhar se for um aparelho que nunca foi aberto. Ou seja, se você está comprando novo, exatamente novo, aí sim você não vai ter problemas caso derrame líquidos, caso pegue com a mão molhada aqui o iPhone XR. Então, ponto também positivo aqui em relação à construção, e em relação ao design também, e em relação à certificação IP67, o que é muito bacana, ele é bonitão. E aí, o que você achou do design do iPhone XR? Achei ele bonito ou não? Conta para mim. O preto fica até bem bacana, porque esconde as bordas da tela. Fica bem bacana mesmo. Outro ponto em que o iPhone XR continua agradando, e vai agradar por muitos anos, é isso aqui. Sistema operacional. O iOS é realmente muito otimizado. Como eu mostrei para vocês, ele é rápido, ele responde bem, ele tem, ó, não tem legs praticamente, não, você tem um aparelho que é realmente, roda tudo lisinho. E o melhor, galera, está super atualizado. iOS já 15.1. E não se preocupe, você vai ter atualizações para esse aparelho até 2023, pelo menos, é o que a Apple garante, 5 anos, como ele foi lançado em 2018, nós temos aí atualizações até 2023, o que é muito bom. E o sistema operacional é outro ponto positivo, principalmente pensando também, segurança, então muito seguro, sistema seguro, estável, atualizado, e também em redes sociais, você é um blogueirinho ou uma blogueirinha de Instagram, não tem para onde, galera. O iPhone é o que oferece a melhor experiência para você que trabalha com redes sociais. Então, o Instagram é muito mais otimizado para iPhone, infelizmente, ou felizmente para a alegria dos fãs da Apple e, infelizmente, para os fãs do Android. Então, de fato, é a melhor opção para você que cria conteúdo no Instagram, é o iPhone. Não tem para onde correr, é a melhor opção aqui para você fazer os seus stories, para você fazer suas lives, para você publicar qualquer coisa. Então, de fato, o iPhone tem esse diferencial e você vai ser muito feliz com o iPhone XR devido a isso. Você deve estar curioso também para ouvir eu falar sobre as câmeras do iPhone XR. Será que elas continuam agradando? Será que para 2022 dá conta do recado? Aqui na parte frontal, a gente tem um sensor de 7 megapixels, galera. Aqui é a câmera frontal. Já na parte traseira, a gente tem um módulo único de 12 megapixels, ele tem estabilização óptica de imagem e ele consegue gravar em 4K e você tem várias opções. Vamos conhecer aqui os primeiros recursos. Já já eu falo da qualidade de forma em geral e, claro, eu vou deixar exemplos para vocês aí na tela. Vamos aqui abrir as câmeras. Nós temos o modo foto, tanto para a câmera traseira como para a câmera frontal. Nós temos o modo vídeo. Lembrando que para a câmera frontal, o modo vídeo está limitado em Full HD. A gente não tem vídeos 4K, mas se a gente for para a parte traseira, a gente tem vídeos em HD, a gente tem vídeos 4K e nós temos aqui 24, 30 ou 60 quadros por segundo. Isso realmente traz uma versatilidade muito grande e vídeos é um dos grandes destaques do iPhone XR. Você gosta muito de fazer vídeos, você faz vídeos para uso profissional, ou seja, você abrir um canal no YouTube e quer comprar um telefone para fazer bons vídeos. O iPhone XR realmente tem uma qualidade diferenciada. Eu vou rodar, mostrar agora para vocês na prática o vídeo em 4K dessa belezura. Realmente é um vídeo muito bom a qualidade do iPhone XR. Esse é um vídeo em 4K com iPhone XR ou XR, como você queira falar. Vídeos é uma das especialidades dos aparelhos da Apple, então realmente ele continua entregando vídeos com excelente qualidade, inclusive gravando em 4K a 24, 30 ou até 60 quadros por segundo. Voltando aqui em recursos, nós temos câmera lenta e o timelapse. Nós temos esses recursos aqui de forma bem automática, além do panorama. Infelizmente, devido a limitações de hardware, a gente só tem um módulo único, você vai ficar sem câmera ultra-wide e você vai ficar sem câmera de zoom. Então, nesses aspectos, ele acaba deixando a desejar. Qualidade de foto e qualidade de selfie. Muito, muito boas. Tanto as selfies como as fotos, quando você tem boa iluminação, você vai ficar muito satisfeito com a iPhone XR. O modo retrato é realmente também muito bonito. E na tela aí para vocês, exemplos com esse bichão aqui, o iPhone XR. Meus amigos, o iPhone XR não grava. Ele grava em 4K com a câmera frontal. Ele grava em 1080p, consegue gravar em 30 ou 60 quadros por segundo. Então, bem bacana a qualidade de vídeo, mesmo não sendo 4K. Agrada bastante aqui, quando você tem um ambiente bem iluminado. Porém, nem tudo são flores. Quando a iluminação baixa, a Apple não trouxe modo noturno em atualizações para o iPhone XR. E aí, o bicho pega realmente. Você percebe que a idade chega. Ele não tem modo noturno nem para a câmera frontal e nem para a câmera traseira. Aí ele fica muito atrás dos aparelhos mais modernos aí. Dos aparelhos lançados 2021, 2022, que tem modo noturno para a câmera frontal, para a câmera traseira. Então, nesse aspecto, baixou a iluminação. O iPhone XR deixa a desejar nas fotos e nas selfies. Mas com boa iluminação, você realmente traz fotos, selfies e vídeos espetaculares com o iPhone XR. E continua agradando nesse ponto. Talisson conta para mim em relação à tela. Nós temos um display aqui de 6.1 polegadas com resolução baixa. A gente não tem uma super resolução, não é nem Full HD. Nós temos uma resolução, deixa eu colar aqui, que agora a minha cabeça não lembrou. 828x1792 pixels. Então, de fato, é uma resolução baixa para os padrões atuais. É uma tela ruim? Não é uma tela ruim. Tá legal, galera? É uma tela boa. Mas para os padrões atuais, quando você coloca um smartphone lado a lado, um smartphone mais moderno... Deixa eu pegar aqui e já já eu volto. Pronto, peguei aqui, ó. Quando você coloca lado a lado o iPhone XR, que tem a tela de 6.1 polegadas, é um painel IPS LCD, e coloca do lado de um Galaxy S20 FE, que tem uma tela Full HD, é um painel Super AMOLED, e ainda tem taxa de atualização de 120 Hz, você percebe que, de fato, a idade chega nesse ponto para o iPhone, e aí ele deixa a desejar em relação à sua faixa de preço, em relação a 2022, a tela já está abaixo do esperado. É claro que se você vende aparelhos inferiores, se você pegar o iPhone XR e olhar para ele e diz, nossa, é muito boa, você vai gostar, e nesse ponto você não vai ter o que reclamar, muito provavelmente. Está curioso também para saber em relação à bateria desse bichão aqui do iPhone XR. Bem, galera, é o suficiente para um dia longe da tomada para a grande maioria dos usuários. Você usa aí cerca de 6 horas de tempo de tela aqui usando o seu smartphone, principalmente a rede Wi-Fi, então você vai ficar tranquilo com um dia longe da tomada com esse aparelhinho aqui da Apple. A bateria não tem grande capacidade, pouco mais de 2.900 mAh, mas a otimização do sistema faz com que você fique aí um dia tranquilo longe da tomada. Porém, você não vê carregador mais, ó, caixinha quase vazia, você vai ter que comprar, isso é um ponto negativo, e também o carregamento dele não é super rápido, então ele vai demorar para uma carga completa o iPhone XR. Então você tem uma boa autonomia, mas não vem carregador e o carregamento dele é lento. Eu já falei para vocês de câmeras, eu já falei para vocês de bateria, de tela, de sistema operacional, entre outras coisas, e agora você deve estar curioso, mas tá, Lisson, e aí? Vale a pena ou não vale a pena comprar o iPhone XR aqui, esse danadinho em 2022? Bem, tudo vai depender muito do seu uso, das suas prioridades. É um aparelho que fica devendo recursos mais modernos, como câmera, como o modo noturno nas câmeras? Realmente, fica devendo. Nós não temos câmera de zoom aqui como a gente encontra em outros aparelhos do segmento, não temos câmera ultra-wide, não temos modo retrato para objetos, somente para pessoas. Mas se você tem vídeos incríveis, se você procura um smartphone para gravar vídeos, então, beleza, o iPhone XR vai te atender, perfeito. Você também quer um aparelho para ficar atualizado aí, pelo menos até 2023, em relação ao sistema operacional? Beleza, iPhone XR, você vai ficar satisfeito com ele. É um aparelho que você gosta de jogar, quer um aparelho rápido no dia a dia? Também não tem o que reclamar. O iPhone XR vai ser um aparelho que você vai ficar muito satisfeito. Se você também trabalha com Instagram, trabalha com redes sociais, o iPhone XR vai lhe atender perfeito e tem um diferencial aí do iOS, diferencial do Instagram, que não é novidade, que é muito mais otimizado para iOS. Para o Android, eu costumo falar que é uma gambiarra, infelizmente, o Instagram. Pois bem, o grande ponto negativo do iPhone XR é o preço, como quase de todos os iPhones. Se as suas prioridades se encaixam aqui nos pontos em que eu falei, que ele se destaca, em que ele continua agradando, pode comprar. Você vai ser feliz com o iPhone XR, você tem aquele sonho. Muita gente tem sonho de ter um iPhone. Você tem aquela vontade de ter um iPhone, você vai ser feliz com ele, se tem essas suas prioridades. Mas, Thaleson, eu não vou usar para gravar vídeos. Eu gravo um vídeo ou outro, eu também, o Instagram é uma coisa indiferente, eu não trabalho com isso, não tenho necessidade de estar usando com melhor qualidade. Então, você vai ser mais feliz com o Android mais moderno. Por exemplo, o Galaxy, o próprio Galaxy S20 FE que eu mostrei aqui em relação à tela. Ele é um aparelho que vai custar mais barato. Na faixa de R$ 2.000, R$ 2.200, você compra um desse novíssimo, com um ano de garantia. E você tem um conjunto geral que é mais moderno do que o iPhone XR, que vai lhe custar pelo menos R$ 3.000, se você achar ele novo. Se você achar ele usado, depois de um ano ou mais de um ano, ele já fica na casa de R$ 2.000. E aí, qual é a mais vantagem? Comprar um iPhone XR usado por R$ 2.000, que não tem garantia, você vai arriscar. Ou comprar um Galaxy S20 FE novíssimo em folha? Comenta para mim aí qual dos dois. Entretanto, eu não posso deixar de falar para você que, de fato, o iPhone XR continua agradando em praticamente todos os aspectos. Para ele ter ficado ainda melhor, faltou a Apple liberar uma atualização para o modo noturno para a câmera frontal e para a câmera traseira. Aí sim ficaria tudo bem redondinho, tudo bem bacana. E aí, gostou dessa análise? Muito obrigado pela sua audiência. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. E claro, marcar lá no sininho, todas, para colaborar aqui com o meu trabalho e ficar ligadinho no mundo da tecnologia. Ficou alguma dúvida? Quer saber alguma coisa sobre o iPhone XR que eu não falei nesse vídeo? Deixa aí o seu comentário, que eu também vou responder o mais rápido possível. E aí, já tem um iPhone XR? Conta para mim o que você está achando desse bichão, se você está feliz com ele, se você está gostando ou não. É muito importante você deixar o seu comentário e você participar aqui no canal, porque eu sempre falo que estamos aqui para trocar informações sobre o mundo da tecnologia. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho